Eu apresento para vocês, na sequência dessa introdução, um vídeo que foi produzido pelo periódico italiano 94 Hore, que trata da obra de Martin Parr, que é um fotógrafo inglês contemporâneo e que eu reputo muito importante. Há vários elementos a se destacar na obra do Parr, mas há dois aspectos que eu acho muitíssimo interessantes. O primeiro deles é a sua crítica absolutamente ácida à cultura ocidental e, em particular, ao kit. E, em segundo lugar, e talvez ainda mais importante, o modo como ele trabalha as cores. Eu acredito que talvez seja justamente no trabalho de coloração feita pelo Martin Parr, que a sua crítica cultural ganhe a escala que ela tem e que é imensa. Eu, particularmente, gosto muito do Martin Parr e o tenho como uma espécie de cômico naquilo que essa atividade artística tem de melhor. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto